Em C3, o rei vai vir pra cá e você vai forçar o rei a descer, o rei adversário. Aí você colocando aqui, o rei aqui em C2, aí ele é forçado a voltar. Aí aqui você, aqui, cheque mais, ok? Valeu aí pela participação, obrigado aí pessoal, tranquilo aí. Depois a gente combina mais aí outras atividades em xadrista e caulane. Dá tuas considerações finais aí, Cauane. Espero que da próxima vez mais, gente. Valeu, Cauane. Bota a Mariana aí pra dar um tchau aí, bota a Mariana aí. Mariana tá na minha sala jogando, meu Deus. Ei, Felipe, dá tuas considerações finais aí, Felipe. Valeu, pessoal. Obrigado por participar. E aí, Júnior. Dá tuas considerações finais. Valeu. Obrigado, hein, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Obrigado por estar aqui. Valeu, valeu. Tchau. Vou interromper aqui, hein, finalizar a reunião. Valeu mesmo. Tchau. 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 Tchau.